Fala meus amigos, é o seguinte, mais uma visita que eu fiz em São Paulo, dessa vez a uma importadora chamada World Trotter Essa importadora eu só conhecia por nome, né? Eu não conhecia a estrutura dessa importadora E também não conhecia os produtos que ela trazia aqui pro Brasil E eu acabei encontrando dois aquários marinhos bem legais de mostrar pra vocês aqui, inclusive esse daí que tem corais moles e várias anêmonas Encontrei também alguns produtos que são novidades no mercado, como por exemplo esse skimmer com filtro V Eu nunca tinha visto um skimmer desse na minha vida E mais algumas outras coisas bem interessantes que eu encontrei por lá e achei muito bacana de trazer aqui pra vocês Eu tô começando o vídeo narrando aqui pra vocês porque infelizmente teve algumas partes do vídeo em que o áudio não ficou muito bom Na verdade ficou picotando um pouco E aí eu queria dar esse recadinho antes de ir diretamente pro conteúdo do vídeo, beleza? Mas mesmo com esses probleminhas no áudio, o vídeo ficou bem bacana Acredito que vocês vão gostar Então meus queridos, mais uma visita aqui em São Paulo, esse tour que eu tô fazendo aqui em Sampa E olha esse aquário que fantástico que eu encontrei aqui numa importadora Estamos aqui na World Trotter Fala aí meu querido, tudo bem? Tem cara, esse aquário fantástico, com alguns coras moles, leather, uma dezena, dezenas na verdade né, de enêmeras aqui e também Kenia Tree, olha só essa floresta de Kenia Tree Deve dar pouco trabalho né essa floresta de Kenia Tree aqui Ah, agora que estabilizou, tem algumas pequenas podas né, semanais Olha só que bacana, essa pequena grande floresta Kenia Tree, tem também mais uma outra bem grandinha aqui e saudável né, bem bonita Mais alguns ladders aqui Mais Kenia Tree, tem um pepino aqui né, paguro e uma anêmona perdida ali, que provavelmente deve ter soltado daqui de cima Essas anêmonas perderam o controle né, começaram com uma ou duas anêmonas, pelo que o pessoal fala aqui E desinvestou a reproduzir e só não tomou o aquário ainda por falta de espaço E é algo que ficou assim, bonito né cara, porque as vezes a galera acaba achando que pra ter um aquário marinho bonito precisa ter corais muito caros Ou anêmonas até mesmo muito caras né, e não, olha aqui, um aquário bonito, eu gosto muito desse tipo de aquário aqui Com corais moles, essa combinação de corais moles né, com anêmona, principalmente essa anêmona aqui né cara Olha aí Aquela anêmona comum né, todo iniciante começa com uma anêmona dessa aqui né Eu mesmo comecei, a minha primeira anêmona foi essa daqui, ela já tá pra começar a se dividir lá no meu aquário E aí a ideia pra vocês é mostrar, além dos animais que tem aqui dentro Olha aqui, tem um tango Quando você menos esperar Matheus, vai ter essa quantidade aí, um mar de anêmonas Ah, não duvido não, não duvido muito não E meu aquário é, menos da metade do tamanho desse daqui, elas vão tomar muito rápido lá o aquário E aí além de mostrar os animais que tem aqui dentro, eu acho interessante também mostrar pra vocês os equipamentos que estamos utilizando Na verdade estamos ó, eu já tô me colocando como dono aqui do aquário Que eles estão utilizando aqui no aquário né, pra manter essa belezura aqui que vocês estão vendo O aquário é um aquário de 1 metro e meio né, um aquário de 1 metro e meio mais ou menos E aqui eu tava falando com o senhor Roberto ali, que ele fugiu aqui da filmagem né, te colocou aqui no meio do vídeo pra gente poder gravar esse videozão aqui pra galera Mas é um aquário de 1,5 por 50, 60 Mais ou menos isso E aqui nós temos também, temos uma amiguinha aqui querendo participar do vídeo Ela tá aqui doida pra participar do vídeo com a gente Temos duas Wavemakers aqui no aquário né, que Wavemakers são essas? É, é uma configuração simples aqui, essa é uma Wavemaker da Sunsun Com controle de velocidade e frequência de pulsação Que tá aqui do lado né, no lateral, é isso mesmo? Isso, esse daqui, então a gente consegue controlar tanto a potência da bomba quanto a duração do pulso Sim, ela tá nessa função pulsante né Pulsante, é, é um pulso constante que ela faz Olha lá, que bacana, aquela lá é a mesma ou diferente? Não, é diferente, do lado de cá é uma da Resbal Ela já tem um controle mais avançado, tem diversos modos de pulsação, intervalos E também um modo randômico, que justamente é o que ele está agora Entendi Então ele tá no modo randômico, onde ele vai aumentando, diminuindo Aumentando potência e aumentando e diminuindo também a impulsação De uma maneira aleatória Sim E dessa forma você minimiza bastante a criação de pontos mortos, pontos cegos Sem circulação no aquário Entendi, bacana Aqui, na parte da iluminação, que iluminaria é essa que vocês estão utilizando? É uma T140 da Nemo Light Bonita ela também, né? São três luminárias, full spectrum São dois tons de azul, um ultravioleta, vermelho, verde e dois tons de branco Sim Um super white e um gold white E dá um efeito muito legal no aquário É, tanto as wave makers quanto a luminária não estão num modo de alto rendimento Sim Então, como não são animais que demandam muita luz A luminária tá numa programação bem baixa Como as wave makers e a própria bomba de recalque também Tá num modo bem fraco Porque as anemas, mesmo os corais maus Também não gostam de muita De uma circulação muito forte Muito forte, né? Então a gente deixa nessa configuração E se colocar uma circulação forte nesse aquário Acho que daqui a pouco ia ter a anema Até na base ali da luminária, né? Bom, essa que você viu aqui embaixo Sim, sim, no ano que ela veio parar Com certeza ela se soltou de algum lugar Em alguns momentos em que a bomba ficou forte Como eu falei, ela tá num modo aleatório Lá no tubo de retorno Já tem uma galera boa lá Aqui, ó Era uma, já se dividiu, já tem duas E assim vai Na queda d'água também E se eu for ficar filmando aqui Acho que se eu procurar mais anêmona lá Pro meio das Canesbury, né? A gente vai achar com certeza Aqui embaixo tem um sump generoso Tem um... Aqui, a água cai por aqui, né? Não, por aquele lado lá A água cai por esse lado Tem um refúgio de algas Um skimmer bombadão Trabalhando bem E aqui Mais mídias biológicas Termostatos Tem um chileiro aqui em um canto também, né? Que chileiro é esse aqui que vocês estão utilizando? É um chileiro da Sunsun Uma das marcas que a gente trouxe Mas a gente não comercializa esse modelo no mercado Entendi Bonitinho ele até, né? É, é Pra quem curte também até deixar exposto Achei bem bacana E aqui não tem só esse marinho Tem um fichione que tá ali, ó Vamos aproveitar que a gente já tá aqui Mostrar ali o fichione pra galera também Olha só que aquário bacana Ele é bem mais largo, né? Na verdade a gente tá vendo ao contrário Porque ele tem a moldura lá dentro, né? Do escritório Então a gente tá vendo a parte Teoricamente de trás do aquário Mas só que, obviamente, tem visão Praticamente por todos os lados Olha aí Olha que maravilha Colocaram algumas Kenia Tree também aqui, né? Porque Se o Roberto falou até que tava tirando Kenia Tree E jogando fora Porque ele não tava dando conta, né? De fazer tanta muda de Kenia Tree A ideia era virar ali um pouquinho de alimento, né? Sim, sim Mas Pelo visto eles Não se interessaram muito Não se interessaram, né? Próxima visita sua vai ter uma floresta de Kenia Com certeza, né? A ideia era justamente os peixes aqui Que teoricamente comem corais Se alimentarem aí Da Kenia Tree Só que a galera não tá muito interessada não Acho que o pessoal aqui quer comer Alguma coisa um pouco mais Rebuscada, né? Olha aí Não tão afim de Kenia Tree não De repente se você colocar uma acrópora aqui dentro Eles vão cair dentro Pois é, vamos ver, né? Olha aí que beleza Que luminária é essa daqui? Essa também é uma Nemo Light A Nemo Light 1 Também tá numa configuração agora já de final de dia, né? Sim, sim Então ela tá mais no Na luz azul dela Que dá um tom bem bacana, né? É, fica um tom bonito, né? Ah, interessante falar também Que eu acabei mostrando lá na Aquarius Só que eu não falei Essas vozes aqui são as famosas Essas são as Sansebar Isso Essas são as Sansebar Olha aí, então pra quem quer Tinha dúvidas, né? Porque tem muita gente que confunde E acaba Chamando de Sansebar Todo quanto é tipo de rocha de aquário marinho Só que na verdade A Sansebar Ela é característica, né? Ela tem uma estrutura muito sólida E com cavidades, né? Esses buracos que servem de tocas Bem definidas Sim Olha aí Ela parece ser um pouco mais lisa também Ela é mais lisa Ela é mais sólida, né? Ela não é tão A estrutura não é tão porosa A textura dela, né? Quando a gente passa a mão assim E tem algumas que tem umas cavidades bem maiores Olha aí As famosas as Sansebar Esse substrato aqui Qual é o que vocês estão fazendo? É o substrato da AquaOcean Que a gente traz Entendi Também 100% Aragonita Ficou bacana, hein? É uma toca mesmo? É, é uma toca Tinha uma moreia Ah, entendi Um habitante inicial do aquário Mas ela andou um pouco Invocada aí Causando confusão aí Com alguns peixes Aí teve que ser retirada É Teve que ser convidada A ir pra um outro local Foi passar férias em um lugar E acabou não voltando mais Foi passar férias em Alcatraz Aqui essa Wavemaker também Também uma Wavemaker da Hezbal Um pouco maior do que aquela Que a gente viu no outro aquário Uma W40 Também no modo randômico Entendi Então tem hora que ela está forte Tem hora que ela está fraca Ela vai ocidando pra De novo, né? Diminuir pontos mortos pelo aquário O Taísseo Roberto, inclusive Ele falou que não queria aparecer no vídeo, né? Acabou que eu estava filmando aqui, ó E ele está lá dentro Deixando o celular distraidão Nem se ligou que Daqui a pouco ele vai ver Ó, olha lá Se ligou que a gente está falando dele Meu querido, é o seguinte Vamos partir Para as duas cerejinhas aqui Que a gente separou Para mostrar para o pessoal Que eu achei super interessante Duas novidades, né? Inclusive Novidades A gente recebeu Esse mês Acabou de chegar A importação Fresquinho Essa luminária De água doce Com foco mais No plantado Está entregando Já aqui Dá para usar Em qualquer tipo de aquário Mas Essa luminária Entrega Uma potência Luminosa Muito alta Que acaba Atendendo mais O pessoal do plantado Uma luminária Da Wfish, né? Uma luminária Da Wfish De 60 centímetros Olha aí O WRGB Mas tem só desse tamanho? Está chegando só desse tamanho? Tem 60 centímetros E 90 centímetros Ah, entendi Ela tem os pés extensores Então aqui você consegue colocar Até num aquário De 70 e 40 centímetros E é bonito, né? Que ele disfarça É, não É diferente Às vezes a gente vê Aqueles que são bem cromados E acabam ficando muito amostra Aqui já são da cor Da estrutura da luminária Bem bacana É um design bem minimalista Para que o foco Fique mesmo no aquário No aquário Sim Não tem uso de ventoinha Então não faz barulho Não tem possibilidade De quebra da ventoinha, né? Então todo o calor É dissipado aqui Pelas aletas do corpo Maravilha Você estava me explicando Alguns minutos atrás A questão dos LEDs dela A gente pode virá-la aqui Para mostrar? Vamos, vamos sim Espera aí Que eu pego de um lado Que eu pego de outro Que eu sou mestre em fazer Como a gente fala lá no Rio Cagalho pança Então Os LEDs teoricamente São brancos, né? Se a gente olhando assim Visualmente parece ser branco De fato Eu acho que pelo vídeo Desculpa te interromper Mas eu acho que pelo vídeo O pessoal vai ver Que tem alguma coisa Diferente nesses LEDs Então É Entrega um pouco, né? É, olha aí Mas a gente consegue controlar Independentemente A cor De cada um dos quatro canais Então aqui eu estou Usando só Agora sim Só o LED verde Só o canal verde dele E aí eu vou aumentar O vermelho um pouquinho Você vê que já começa A ficar um amarelado Amarelado, né? Vou deixar o vermelho No 100% Ficou um amarelado Agora eu vou tirar o verde Vai ficar só o vermelho São os mesmos LEDs Os mesmos LEDs Fazendo Várias cores, né? É É o famoso WRGB, né? O WRGB A gente consegue controlar Agora eu coloquei um pouquinho De azul Mantive o vermelho Ficou meio violeta, né? Tirando agora o vermelho Vai ficar só o azul Olha que bacana Vou colocar aqui Só o branco dela E fazer o branco Através da combinação Do RGB Fica bem mais forte, né? Aí no caso seria A potência máxima Da luminária, né? Aqui está na potência máxima Da luminária E você está mexendo Tudo aqui pelo celular Tudo pelo aplicativo Olha que beleza Então eu consigo diminuir O azul O verde O vermelho Aumentar o verde Que legal, cara E também tem outras funções Em relação à programação, né? Tem os efeitos Que a gente consegue colocar aqui Deixar Criar um cenário Nublado A gente consegue deixar ele nublado Então ele vai diminuir Aumentar a intensidade Deixar num tom mais azulado Sim, eu acho que pelo vídeo Está dando para o pessoal perceber Que está realmente acionando, né? Aqui a situação é muito brusca, né? Porque eu coloquei para acontecer isso Em 30, 40 minutos Aqui pelo aplicativo Mas você consegue fazer isso De uma maneira muito suave, né? Programando isso ao longo do dia Sim Os efeitos também de relâmpago Que o pessoal gosta de mostrar Para a visita Que chega em casa É, fazer aquela graça, né? É Mostrar para aquela tia Que só vinha no Natal Ó, rapaz É forte, hein? É forte Parece até que Se botar no teto do carro Isso daqui tira uma onda de viatura, cara É muito forte, cara Então é 100% controlável Horário Potência Tempo Falando em potência Eu acho que a gente acabou não falando A potência máxima dessa luminária É essa daqui De 85 watts A de 60 centímetros E de 90 centímetros São 120 watts Caramba, bem forte, né? É Ela é muito forte É... Para atender todo tipo de necessidade De planta mesmo Legal E já está para sair no mercado Já ou... Já está disponível no mercado? Está disponível? Sim, sim Legal, bacana Não podia perder essa oportunidade aqui, cara Passei aqui para filmar Filmar, na verdade Na verdade é bem-vindo para filmar Aquele cara ali, ó Está só ali, ó Está só os dois aqui, ó Fazendo fofoca É Está só os dois aqui Aí o Caio falou Vamos ali, vamos ali rapidinho Fazer um negócio Aí quando eu cheguei aqui Me deparei Me deparei com isso tudo aqui, meu irmão Eu não posso perder essa oportunidade De mostrar para vocês E agora tem Um Pequeno gigante ali, né? Esse Skimmer aqui Que Eu falei Já deu spoiler para o pessoal No início do vídeo Esse Skimmer Pequenininho, né? Tem um V, cara Olha só Cara, me explica Me explica isso aqui Também saído do forno Vai ter uma feira agora na China Semana que vem A Cips E vai ser justamente o lançamento Sim Da Wave Reef Na feira Esse modelo de Skimmer Com ultravioleta Embutido no corpo Que irado Ajuda a diminuir carga biológica No aquário Sem você ter que adicionar Um outro equipamento Mais um outro equipamento E ficar aquele treco Todo bagunçado Delicante Diminuindo o rendimento também Da sua bomba de recalque Ou, às vezes, até comprando Uma bomba só para isso Só para isso Que bacana É um Skimmer Essa marca é a Wave Reef, né? Muito legal Você estava me contando Já, obviamente, antes Enquanto isso A luminária não parou Eu vou desligar aqui Esse relâmpago Daqui a pouco Começa a chover Não para É o relâmpago Marquinhos ali Direto Você já estava comentando Comigo vários detalhes Desse Skimmer, né? A questão da sonda Também eu achei muito interessante Eu vou deixar você Apresentar o Skimmer Eu sou muito ansioso Eu vou atropelando A carroça Mas vamos lá A ordem não importa muito, né, Matheus? Mas vamos lá Tudo que tem de mais moderno Vamos dizer assim No mercado hoje Esse Skimmer tem Então é um corpo Em estrutura única Ela não tem solda Sim, sim Que é comum aqui A bomba DC Uma bomba de baixa tensão Então aceita trabalhar Em 100, 110, 200, 220 volts Então ela tem uma maior tolerância também A essas variações na nossa tensão Impaler Needle Wheel A gente não vai conseguir ver aqui, né? Eu acho que não vai dar para ver direito, não É Mas ela ajuda muito A formação de microbolha dentro do Skimmer É um Impaler modificado Basicamente, né? Falando assim de forma bem resumida Isso Então Controlado eletronicamente Então o controlador você consegue diminuir Ou aumentar a potência da bomba Modo alimentação Então no modo alimentação Ele desativa a bomba Para você não ter problema com a ração E o legal dele É esse sensorzinho aqui Então por algum motivo Você aplicou algum produto O pessoal às vezes usa muito o Melafi Que faz o Skimmer ficar espumando muito Ou utiliza algum produto Que por algum motivo Dessegulou o Skimmer Então ele vai começar a espumar E aí é normal Ele encher o copo Então ele tem aqui um sensor Que ao ser acionado Ele vai reduzir a potência da bomba Para 40% Da sua potência Sim Então com isso você mantém O aquário oxigenado Sem correr o risco De transbordar O copo do Skimmer E trazer a sujeira Que já estava Coletada de volta Para o aquário Que maneiro Que maneiro Aqui tem até um medidor Para o aquarista Tomar vergonha na cara E não chegar a deixar Não deixar chegar Na verdade Aos 2 litros Olha aí que beleza Muito legal E a controladora É algo até que eu comento bastante Eu curto muito De ver os sistemas abertos Com as controladoras Realmente a amostra E é uma controladora Assim bonita Da gente também deixar A amostra Que provavelmente Aparece a potência Da bomba A potência da bomba Ele tem um timer Por exemplo Caiu a energia Então O que vai acontecer Sempre O nível do Samp Vai subir Porque vai descer A água que estava Lá no aquário Vai descer para o Samp E vai subir aqui Normalmente Quando retorna a luz Tudo liga ao mesmo tempo Só que o Skimmer Ainda não está No nível de água ideal Porque o Samp Está cheio Sim Então o que tende a acontecer Num Skimmer normal Vai tender a espumar Mais do que ele deveria Sim Então quando No Skimmer da Wave Reef Quando Voltar a energia Vai Abrir aqui Um timer De 300 segundos Então vão ser 5 minutos Que o Skimmer Que a bomba Na verdade De recalque Vai ter Para normalizar O nível de água Do Samp Para aí sim O nível A bomba Do Skimmer Voltar A trabalhar normal Irado Muito bacana E assim Eu gosto muito Inclusive Vai rolar uma feira Aqui mais para o final do ano Aqui em São Paulo mesmo Que vai ser a IFDA Eu gosto muito De visitar a feira Justamente Para ver As novas tecnologias O que o pessoal Está trazendo De novidade Para o mercado Da mesma forma Que eu gosto De ir naquelas feiras De games Para ver as novidades Eu gosto de ver as novidades No mundo aquarismo E justamente Eu decidi trazer Esse conteúdo aqui Para vocês Porque eu sei Que tem uma galera Que assim como eu Gosto de ver Essas novidades aqui Bem diferentes É claro Que a World Trotter Aqui a importadora Tem centenas de produtos Milhares de produtos Aqui na importadora Que se a gente for parar Para fazer um vídeo Não tem como Não dá Um vídeo só não dá Tem muita coisa mesmo Produtos Marcas famosas Aqui a gente já mostrou A Nemolite Tem aqui a Nemolite Tem as rações Da Poitara também Olha aí As rações da Poitara Sum Sum A própria A Wfish É uma marca própria De vocês Uma marca própria Da World Trotter Sim Bacana Então para quem não sabia Já viu muita mídia biológica A Wfish Aí pelo mercado Já está sabendo A Wfish É da World Trotter Eu mesmo Eu já tive Num passado Na verdade Eu tenho até hoje Lá As mídias da Wfish Está ali É muito produto Cara Muito produto Aqui a Minjang Também Já tive Essa bomba aqui Da Minjang Que ela pega Água por baixo Isso Muito bacana É bem legal Essa bomba Mas aí é bom Falar para o pessoal Que a bomba Ela pega água por baixo Mas não é para deixar A bomba funcionar Com a água Na parte preta Já né Deixar a bomba Trabalhando no sofrimento Um legal da Minjang É esse aqui Esse é um aerador É um compressor Com bateria de lítio Olha que maneiro Então ele aguenta Mais de um dia Trabalhando aí Legal Em caso de falta De energia Sim sim Muito bacana Aqui tem mais outro Bombadão Esse aqui também é famoso Galera aí Que já está Bastante tempo No hobby Vai reconhecer Essa estrutura aqui Várias entradas Várias saídas Na verdade Olha aí Que maneiro E tem mais produto Sun Sun Famoso canister Hang-on Vários filtros Internos Bomba Wavemaker Da Sun Sun Eu sempre falei H-S-Ball Mas não é né A gente chama H-S-Ball 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 Eu falando errado Minha vida inteira Aqui H-S-Ball Que esse daqui São as Wavemakers Mostrando pra vocês Ah os Lily Pipes Também Pra galera do plantado Também chegou agora Da W-Fish né Da W-Fish Olha aqui que maneiro Lançamento recente aí Do pessoal E os monstros Isso aqui É canister O resto É conversa Me desculpe Mas isso aqui É canister de verdade Fluval Tá bom Pra quem quer canister Fluval O pessoal do Jumbo É esse aqui Beleza Meus queridos Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo aqui Aproveitei Que eu fiz uma visita Mostrando um pouquinho Do rolezão Que eu tô dando aqui Por São Paulo Nada mais justo Me dá uma moral danada Cara aqui no Youtube Nada mais justo Do que eu trazer Um pouquinho da minha rotina Aqui em São Paulo Do que eu tô fazendo Por aqui Mostrando esse aquariozão Aquele fish only ali Os produtinhos novos Que tão saindo do forno Seu Roberto ali Que tá se escondendo Da câmera É Tô mostrando geral Mas valeu meu querido EIT Mas não é EIT Em inglês É EIT Tá escrito aqui na tela Pra vocês Valeu meu querido Valeu Matheus Em breve Estarei voltando aí Pra gente produzir Mais alguma coisa Pra galera Beleza Sempre tem novidades Valeu Ah lembrando Redes sociais da World Trotter Vou deixar na descrição E no primeiro comentário fixado Valeu Tamo junto E no primeiro comentário fixado E no primeiro comentário fixado E no primeiro comentário fixado